Alô, saudações, bem vindos ao meu canal YouTube, bem vindos a mais um vídeo de matemática. Aqui falo do Mario, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo, são questões relacionadas ao limite de função. Bom, subscreva-se ao canal, partilhe, dê um like e assista ao vídeo até o final. Bom, vamos ver o essencial de sua forma a solucionar questão para o vídeo, diretamente. Nesse caso, tem-se limite de x ao quadrado sobre 1 menos o zero de x. Não é sinceramente. Bom, antes do possível, importa-me recordar e convidar a si que está vendo o vídeo, não é sinceramente, antes que se esqueça de compartilhar. Subscreva-se ao canal. E se pretende receber notificações das próximas publicações, ative o sino de notificações. Deixe ficar seu like e, inclusive, partilhe. Retornando ao problema, necessariamente, da forma a solucionar a questão em causa. Bom, substituindo o valor de determinação, seria o limite, consistendo a zero de zero ao quadrado sobre 1 menos o seno de zero. Então, zero sobre zero, que é a indeterminação, que corresponde à indeterminação. O que significa limite, consistendo a zero de x ao quadrado sobre 1 menos o seno de x, a determinação é zero sobre zero. Então, achando o limite, terei, nesse caso, limite consistendo a zero, tendo encaixado para o conjugado, tendo uma expressão trigonométrica coseno de x e tendo 1 menos o seno de zero, a diferença necessariamente, podendo obter, necessariamente, a expressão trigonométrica fundamental, necessariamente. Então, nesse caso, podendo aplicar o par conjugado. Então, x ao quadrado, 1 menos o seno de x, então, vezes, nesse caso, 1 mais o seno de x, que é o par conjugado no denominador, inclusive no numerador. Então, depois, simplificando, 1 mais o seno de x e 1 mais o seno de x retorna a expressão anterior. Então, o que significa? Isso é igual. Limite, quando x tendo a zero, necessariamente, de x ao quadrado, 1 mais o seno de x, então, sobre, nesse caso, devemos conhecer 1 menos o seno de x, vezes 1 mais o seno de x, necessariamente. é igual ao limite, quando x tendo a zero, de x ao quadrado, 1 mais o seno de x, então, sobre, nesse caso, será 1 menos o seno de x ao quadrado de x. Parece que tenho dificuldades em como achar essa expressão. Então, 1 menos o seno de x, 1 mais o seno de x, ser igual a, necessariamente, 1 mais o seno de x, então, menos o seno de x, 1 mais o seno de x. Então, que é igual a, 1 mais o seno de x, menos o seno de x, vezes 1 menos o seno de x, menos o seno de x, vezes mais o seno de x, menos o seno de x ao quadrado de x, necessariamente. Então, tem-se valores simétricos, expressões simétricas, coseno de x e menos o seno de x. Então, nesse caso, será 1 menos o seno ao quadrado de x, que é, necessariamente, o resultado da expressão 1 menos o seno de x, 1 mais o seno de x, que é, necessariamente. Bom, por outra, seria inclusive, se fizesse ao contrário, 1 menos o seno de x, 1 mais o seno de x, então, se eu dissesse, 1 menos o seno de x, 1 mais o seno de x, 2 mais o seno de x, 1 menos o seno de x, então, o resultado final é mesmo, 1 menos o seno de x, mais o seno de x, menos o seno de x, menos o seno ao quadrado de x. 1 menos o seno de x, mais 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 o sen o último então uma vez mais conscientes e tão mais do círculo x depois menos faz sentido ver se ninguém não pode entender o menos fosse ativo mas com certeza menos por ser ao quadrado dos tios Ou por outra, tendo a identidade trigonométrica fundamental, 1 mais, ou seja, 1 igual a cos²x mais sen²x. Então, neste caso, tem 1 menos cos²x. Neste caso, então, seria sen²x. Porque terei 1 menos cos²x, necessariamente. Bom, progredi... Neste caso, eu diria limite. De x², 1 mais cos²x. Sobre 1 menos cos²x. Quando x tende a 0. Então, neste caso, terei limite. Quando x tende a 0. De x², 1 mais cos. De x. Então, sobre... Neste caso, 1 menos cos²x é 1 menos cos²x. Então, sen²x. Então, aqui, desenvolvi, demonstrando, necessariamente, que este produto, 1 mais cos²x é igual a 1 menos cos²x. Então, aqui, é igual, inclusive, a sen²x. Da identidade trigonométrica fundamental. E, para substituir, então, poderia substituir por 1. Aqui, sen²x mais... Ou sen²x. Aqui, onde vem 1. Então, seria o mesmo. Limite cos x tende a 0. De x². Sobre cn²x. Terei aqui... Limite notável. Limite trigonométrico. Limite fundamental trigonométrico. Então, vezes o limite... De x tende a 0. 1 mais cos²x. De x. Então, isto é igual a 1. Pois, limite... De sen²x. Sobre x². Inclusive, é igual a 1. Então, o mesmo limite... Um x tende a 0. De x². Sobre cn²x. É igual a 1. Pois, o equivalente de sen²x. ao quadrado nesse sentido o equivalente seno ao quadrado seno ao quadrado de x é x ao quadrado quando x tende a 0 então nesse caso direito x ao quadrado sobre x ao quadrado então é igual a 1 nesse elemento bom isso igual a 1 como dizia então depois terei limite quando x tende a 0 de 1 então vezes limite quando x tende a 0 de 1 mais cos x então nesse caso igual a limite consistente a 0 de 1 mais cos x então substituindo pela indeterminação substituindo pela indeterminação pelo valor da indeterminação terei limite consistente a 0 de 1 mais cos x 0 e cos x 0 é 1 então igual a 1 mais 1 igual a 2 necessariamente é igual a 2 bom deixando ficar a ilustração para si que se calhar tenha ficado para trás necessariamente porém existe também possibilidade de resolução pelo método de derivada do método de leon é claro com este caso nem sinceramente é positivamente a polícia de determinação 0 sobre 0 então o que significa para este caso a outra possibilidade quem ele me Media o sistema 0 de x ao quadrado sem o menos cosseno de x então a determinação já dizia que é 0 sobre 0 então posso aplicar leóseton que é derivado então que inclusive é válido para a determinação 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito então uma vez que é válido sobre 0 então posso aplicar leóseton mas também tendo 0 pelo infinito ou a determinação um pouco em intuito para que possa usar aplicar a regra do leóseton é convertente para essas duas possibilidades então nesse caso terei limite com x tenda a 0 então x ao quadrado derivada sobre 1 menos cosseno de x derivada então nesse caso terei derivada de x ao quadrado é 2x então sobre 1 derivada menos cosseno de x derivada necessariamente então derivada de cosseno de x é igual a menos seno de x e se complementar derivada de seno de x é igual a cosseno de x nesse elemento bom então nesse caso terei 2x sobre derivada de 1 e 0 então menos seno de x 2x então terei 2x sobre mais seno de x porém nesse caso limite 2x sobre seno de x consistendo a 0 então aqui eu tenho uma expressão do limite fundamental trigonométrico então podendo inclusive se eu tenho limite de x sobre seno de x consistendo a 0 é igual a 1 e inclusive limite 1x tendo a 0 de seno de x x sobre seno de x Então posso colocar aqui o limite 2, limite quando x tende a 0 de x sobre seno de x. Então isso eu dizia que é igual a 1 limite de seno de x sobre seno de x, quando x tende a 0. Então nesse caso terei 2 vezes 1 igual a 2, o que significa que o limite quando x tende a 0 de x ao quadrado sobre 1 menos seno de x é igual a 2. E como consigo verificar o resultado é o mesmo. A que eu fiz anteriormente, nesse caso igual a 2. O que eu fiz anteriormente? Necessariamente. Bom, deixando ficar a ilustração mais uma vez para Siki, se calhar tenha ficado para atrás. O que eu fiz anteriormente? E antes que se esqueça, importa recordar e convidar a Siki que está a ver o vídeo com que o que viu o vídeo até o final com que subscreve o seu canal. Deixe ficar o seu like e partilha. E importante dizer que o método mais recomendável nesse Siki que deixo como recomendação é o método sem derivados. O que eu fiz anteriormente? Mas porém saber os dois métodos é sempre bom, ou outros métodos é sempre bom. Então, porque a maioria dos casos para campo de limites, pede-se sim a aplicação da regra 12 meses. à urgência. Tendendo que demonstrar. Bom, sem de longas é tudo, forte abraço, até o próximo vídeo.